Falam que a água está acabando, o povo corre e enche as caixas d'água. Fala que a comida está acabando, o povo corre para o supermercado. Falam que a gasolina está acabando, o povo corre para os postos de gasolina para encher o tanque. Agora a gente prega que Jesus está voltando e ninguém corre para a igreja. Fala sério, rapaz! Vigia, vaso! Igreja, eu vim pregar nesta noite sobre o arrebatamento. A qualquer momento Jesus Cristo pode voltar. Você que fica aí falando no celular na hora do culto, cochichando na hora do culto. Jesus Cristo pode voltar e você pode ficar. Jesus Cristo pode voltar ainda este mês. Jesus Cristo pode ainda voltar esta semana. Ele pode até mesmo voltar agora. Jesus Cristo pode voltar para a igreja. Jesus Cristo pode voltar. Jesus está voltando. Você está pronto? Jesus Cristo pode voltar. 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 Jesus Cristo pode voltar.